Se a TV Globo tá diferente mesmo, usou a atriz Bianca Bean para servir de exemplo para outros atores. Não quer trabalhar? Então olho da rua! Fala galera! A dispensa da atriz Bianca Bean não foi um caso isolado dentro da Globo. Abrir mão de uma das atrizes consideradas das mais talentosas da nova geração foi uma espécie de recado da cúpula do Canal Carioca para seu elenco, a fim de mostrar uma nova postura na relação profissional com o casting de estrelas da dramaturgia. Segundo apurou o site na telinha, a direção da Globo quis romper o contrato de Bianca Bean, mesmo após ela ter protagonizado um dos maiores sucessos do canal nos últimos tempos, a novela O Outro Lado do Paraíso, em 2017. Foi a forma que a direção de Dan Maturgia encontrou para deixar claro aos seus contratados de que a partir de agora contrato fixo só em caso de muita coisa especial Fernanda Montenegro, Antônio Fagundes, já que muita gente já estava sabendo que antes a Bianca Bean iria interpretar a Jô em A Dona do Pedaço, mas ela não quis, preferiu descansar sua imagem. A Globo ficou quietinha, depois convidou a Bianca Bean para ser protagonista da nova novela das 19 horas, novelas das 7. Bianca Bean tentou, não tentou, o que aqui e acolá, não quis também. E aí a Globo mandou o recado, demitiu a moça, que só deve aparecer agora na Globo de vez em quando. Será que vai aparecer? Mesmo sendo uma grande promessa, a Globo não está nem aí. Fez certo? Fez errado? Você faria o mesmo? Não quer trabalhar olho da rua? Bloco Social